Mais um dia do nosso estudo começando, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os aflitos, nós estamos nas instruções dos Espíritos, o item número 6 Tormentos Voluntários, o item número 23, desse sub-item 23 Antes vamos lá para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Era uma sexta-feira, dia 24 de agosto de 1860 Uma sessão geral, reunião do comitê Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão O presidente procede a leitura da seguinte instrução Concernente às pessoas estranhas à sociedade Afim de preveni-las contra as falsas ideias que poderiam formar Quanto aos objetivos de seus trabalhos Estou aqui lembrando que, como era uma sessão geral Havia o público que não participava oficialmente dos trabalhos da sociedade Então foi feita aqui uma leitura Para orientar esse pessoal que vem de fora Para que não confundisse exatamente o propósito do trabalho Porque dá para a gente imaginar Que alguém que é convidado a participar Então imaginemos que eu estou no centro espírita que tivesse A mesma programação que a sociedade tinha naquela época E eu comentasse com alguém que a gente faz reunião mediúnica Que a gente conversa com os espíritos e coisa e tal E eu convido essa pessoa, confiando naturalmente nela E ela vai com uma ideia pré-concebida de que ela poderia, por exemplo, fazer uma consulta particular Com os espíritos que se manifestassem Ou debater com os espíritos Ou ver os fenômenos acontecendo de uma forma ostensiva Então as pessoas que chegavam sem ter esse conhecimento Poderiam criar essa expectativa Diz aqui para nós então Julgamos dever lembrar as pessoas estranhas à sociedade E que não estejam ao corrente dos nossos trabalhos Que não fazemos nenhuma experiência E que elas se enganariam se pensassem em encontrar aqui Assuntos para distração Ocupamos-nos seriamente das coisas muito sérias Mas pouco interessantes e pouco inteligíveis Para quem quer que seja estranho à ciência espírita Como a presença de tais pessoas seria inútil para elas mesmas E para nós, uma causa de perturbação Nós nos recusamos a admitir as que não possuem Ao menos os seus primeiros elementos E sobretudo as que a ela não sejam simpáticas Antes de tudo somos uma sociedade científica de estudos E não uma sociedade de ensino Jamais convocamos o público porque sabemos Por experiência Que a convicção só se forma por uma longa série de observações E não por ter assistido a algumas sessões Que não apresentam nenhuma sequência metódica Eis porque não fazemos demonstrações Que devendo recomeçar cada vez Paralizariam nossos trabalhos Se apesar disso Aqui se encontrassem pessoas Que só fossem atraídas pela curiosidade Ou que não partilhassem nossa maneira de ver Nós lhes pediríamos Se lembrassem de que não as convidamos E que esperamos A sua dignidade De sua dignidade O respeito às nossas convicções Como respeitamos as suas Não pedimos de sua parte Se não silêncio e recolhimento Sendo o recolhimento Uma das mais expressas Recomendações dos espíritos Que desejam comunicar-se conosco Exortamos insistentemente As pessoas presentes A que se abstenham De qualquer conversação particular Aqui uma linguagem Então tanto Contundente de Kardec Parece que é um pouco áspera Falando para as pessoas Que já que elas estão ali Que elas se comportem adequadamente Dentro de um ambiente social Onde elas são estranhas Aliás Nós podemos imaginar Aquilo que acontecia na sociedade Mais ou menos aquilo que acontece Aqui no Pautalk Porque as salas de estudos De um modo geral São abertas Então não tem senha A maioria das pessoas Não são convidadas a entrar Como vocês Muitos de vocês Não foram convidados Para vir aqui Mas vieram espontaneamente E acabaram criando vínculo com a sala Mas nós observamos pessoas Que também entram aqui Sem serem convidadas E causam perturbação Que aí nos obrigam A tomar medidas disciplinares Ou silenciando Ou até mesmo banindo Da nossa sala Então A mesma perturbação Que nós encontramos aqui Naquela época Era muito maior Porque era ali A doutrina espírita Começando a aflorar E aflorando Começamos Eu também Na verdade Eu fui convidado Para vir para cá Eu não vim trazido Espontaneamente Então Naquela época A doutrina espírita Começava a aflorar E enfrentava A resistência Das religiões tradicionais E até mesmo Das filosofias Das academias Da época Então A gente vê O que acontece aqui Podemos potencializar No que acontecia Naquela época Decidiu a comissão Que embora haja Uma quinta-feira No dia 31 deste mês A de hoje 24 Será a última sessão Antes das férias E que a próxima Será a primeira Sexta-feira De outubro A comissão Tomou conhecimento De uma carta Com pedido de admissão Como sócio livre Do senhor B De Paris Mas tendo em vista Que a sessão É de dia A sessão do dia É geral O exame Fica adiado Para depois Das férias Isso porque A gente lembra Que as Todas as admissões Eram feitas Em reuniões particulares Onde somente Os membros Da sociedade Participavam Comunicações diversas Primeiro Leitura Da evocação Particular Feita pelo senhor Rulis Rob De Perreiro e Roy Falecido Ultimamente Em Beirute A evocação É notável Pela elevação Dos pensamentos Do espírito Que em nada Desmente O belo caráter De que deu provas Em vida E que é O de um verdadeiro Cristão Ele externa O desejo De ser evocado Na sociedade Dois Leitura De um ditado Espontâneo Recebido pelo senhor Darkol Sobre os médiuns Assinado por Salles Obtida na última Sessão Essa comunicação Não pôde ser lida Porque dela Não se havia Tomado conhecimento Prévio Formalidade Que o regulamento Prescreve Imperiosamente Então todas as comunicações Que chegavam na sociedade Precisavam antes Serem analisadas E depois Aprovadas Para depois Para posteriormente Ser apresentada Como tema De estudos Pelo grupo Terceiro Outro ditado Espontâneo Recebido pela Senhora de B Sobre a caridade Moral Assinado pela Irmã Rosália O espírito católico O espírito que foi Participante da Doutrina católica Quando encarnado E ainda se denominava Com esse título Na de Irmã Rosália Quarto Dois outros Ditados espontâneos Obtidos pela Senhora Costel Um sobre as Várias categorias De espíritos Errantes E o outro Sobre os castigos Assinados por Georges Estas duas Comunicações Podem ser Classificadas Entre as mais Notáveis Pela sublimidade Dos pensamentos A verdade dos Quadros E a eloquência Do estilo Serão publicadas Assim como as Outras comunicações Mais importantes O presidente Faz observar Que a sociedade É necessariamente Limitada Pelo tempo Mas que tudo Quanto os membros Recebem em particular Desde que o queiram Trazer Deve ser considerado Como um complemento De seus trabalhos Não deve considerar Como dela Fazendo parte Apenas O que obtém Em suas Sessões Mas igualmente Tudo quanto Lhe vem de fora E pode servir Para sua instrução Ela é o centro Para onde Convergem Os estudos Particulares Para o bem De todos Examina-os Comenta-os E os aproveita Se for o caso Para os médiums É um meio De controle Que esclarecendo-os Quanto a natureza Das comunicações Que recebem Pode preservá-los De mais de um engano Isso aqui é interessante Porque Quando nós temos ali Uma reunião particular Como naquela época Acontecia bastante As pessoas psicografavam Em casa Havia necessidade De termos ali Uma referência Um parâmetro Para poder fazer Um julgamento Se a mensagem Era produtiva Ou não Se a presença Dos espíritos Naquela reunião Particular Era saudável Ou não Então como nós Em casa Por exemplo Recebendo uma psicografia Que hoje Não somente As instituições Mas os espíritos Também Acabam recomendando Que não se façam Reuniões particulares Para evitar Qualquer tipo de risco A menos que Seja um médium Muito bem preparado Então Quando se recebe Uma comunicação particular Muitas vezes Com a Afinidade Que se estabelecia Com o espírito Com a amizade A confiança Que ele ia conquistando Muitas vezes O médium Acabava sendo seduzido Por esse espírito Que poderia ser Um espírito Inferior Um espírito Enganador E acabaria trazendo Mensagens problemáticas Mensagens Polêmicas Para aquela família Para aquele pequeno grupo Então Essas comunicações Quando eram levadas Para a sociedade Faziam parte Do estudo Da sociedade E também Das conclusões Que se tiravam A partir desses estudos O médium Poderia fazer Um julgamento Do seu próprio trabalho Porque dá para imaginar As comunicações Que recebeu em casa De adivinhações De profecias De ameaças De histórias De pessoas famosas E tudo mais Então o médium De certa forma Ficava envaidecido Lia aquela mensagem Interessante Com revelações bombásticas E aí então Levava para a sociedade E lá Fazendo análise O pessoal poderia tirar Uma conclusão Olha, essa mensagem Aqui não deve ser Considerada Como séria Porque os espíritos Não trazem revelações Que provoquem Perturbações Pelo contrário Estimulam a esperança A confiança E aí então o médium Que recebeu aquela comunicação Já começa a coçar a orelha Se a mensagem Não foi aprovada E o argumento Que foi utilizado Pelo grupo Os argumentos Que foram utilizados Tiveram fundamento Então o próprio médium Já começa a ficar Mais cuidadoso Com os trabalhos Que faz em casa Então essa era Uma forma De fazer uma Uma medição Para analisar A qualidade E o conteúdo Dos trabalhos Que se realizavam Particularmente Continua aqui o texto Aliás Muitas vezes Os espíritos Preferem comunicar-se Na intimidade Onde necessariamente Há mais recolhimento Que nas reuniões Numerosas Pelos instrumentos De sua escolha Nos momentos Que lhes convém E em circunstâncias Que nem sempre Nos é dado Apreciar Concentrando Essas comunicações Cada um Aproveita Todas as vantagens Que elas Podem oferecer Aqui mais um detalhe Importante Daquilo que Aconteceria Diferente Naquela época No caso Da sociedade As reuniões Que aconteciam Era no grupo Durante aquele encontro Então nós podemos Imaginar uma reunião Com 10, 20, 30 Pessoas Observando a psicografia Acontecendo Mentalmente A gente sabe Que algumas pessoas Estariam concentradas Outras estariam Distraídas Outras ficavam Surpresas Espantadas Então aquele conflito De ideias Acabavam atrapalhando A concentração Do médium Para poderem Trazer Essa comunicação Então quando Kardec Coloca que os espíritos Preferem aqui Reuniões particulares É exatamente Porque naquele caso O médium Trabalhia quieto Em casa Solitário Sem nenhum tipo De dificuldade Hoje Nas reuniões Mediúnicas Das casas espíritas Nós temos grupos Apenas dedicados Ao trabalho mediúnico Sem o público Presente Observando Então isso faz com que Os trabalhos Numa reunião Mediúnica atual Sejam um trabalho Muito bem feito Um trabalho muito eficiente Porque Continuam fazendo As reuniões Só que agora Sem a presença do público Como acontecia Naquela época Então por isso Hoje nós temos Uma inversão Daquilo que acontecia Nesse caso As reuniões privativas Eram reuniões Particulares em casa Eram reuniões domésticas Como Kardec lembra Tanto que ele diz assim Que o médium Trouxe uma mensagem Recebida particularmente Se ele trouxe Significa que ele recebeu em casa Então hoje existe Uma recomendação E ela tem até Fundamento para isso Para que as reuniões Não sejam feitas em casa A menos que o médium Seja muito bem preparado E tenha uma base Doutrinária Bem sólida Para todos os cuidados E todas as medidas Que são necessárias Para essas reuniões Se por acaso Nós temos o médium Ostensivo E ele começa então A psicografar A gente lembra que A mediunidade Ela pode ser A porta Sem dúvida nenhuma De um trabalho Humanitário Um trabalho De esclarecimento espiritual Bastante profundo Mas de um modo geral São portas Abertas Para obsessões Então a mediunidade Expiatória A mediunidade Provatória Ela é muito mais comum Nos dias de hoje Do que a mediunidade Missionária Então por isso Pessoas que começam A ter essa sensibilidade Se manifestando Começam então A querer experimentar Domesticamente E fica se perguntando Quem é o mentor espiritual Que vai querer falar comigo E de repente Na verdade É um espírito Que tem ali Um certo atrito Com o médium Que começa então A usufruir Dessa sua ingenuidade Dessa sua inocência Dessa sua falta de preparo Exatamente para trazer Perturbação Em vez de trazer Algo positivo Mariana perguntou O médium pode participar De reuniões mediúnicas Em vários centros Pode? Pode sim O importante sempre É que o médium Sempre nas reuniões Que ele participa Nas instituições Que ele crie afinidade Que ele crie Um compromisso Com as instituições Não é aquele médium Que fica saltitando De vários Entre vários centros Apenas para poder ser Ali um médium itinerante Então é importante Que o médium Estabeleça esse vínculo Com a instituição Porque ele vai criar Afinidade com os dirigentes Dos trabalhos Com o público Com os colegas Que dividem com ele Essa mesma tarefa E também com os espíritos Então raros São os médiums Que fazem essas reuniões Mas aqueles que fazem Em vários centros diferentes Devem ter essa preocupação De criar vínculo Com a instituição E também com o centro espírita Dudu colocou Já que você está falando Em mediunidade Posso colocar aquela pergunta Do tema livre Que ficou pendente Ou deixo para outro tema Pode falar agora Dudu A gente já resolve Eu não me lembro qual que era Mas coloca de novo Para mim aí por favor Deixa eu ver aqui Uns tem a tendência É o dom Da psicografia E quando é chamado Para a mesa De esclarecimento espiritual Psicofonia Se sente um incômodo Uma coisa Que vem em mim Como se dissesse Não vai Eu já trabalhei Na parte psicofônica Mas hoje Sim Não sinto muito Essa inspiração Intuição Que seja algo a dizer Não sei se é Insegurança Medo Ou apenas um bloqueio Ou até mesmo Uma bobagem mesmo Coisas minhas Trabalho na psicografia Há muitos anos Seria isso? Por não ter essa Relação direta Com a psicofonia Na verdade Dudu O dom mediúnico Ele serve para nós Como um meio de comunicação Então nós temos ali Várias formas Desde a psicofonia Até a psicografia Então não importa Qual é o veículo O que importa É a mensagem E a qualidade Da comunicação Mas a forma Como isso se manifesta A gente lembra sempre Que deve ser uma relação Saudável Entre o médium E o espírito E o médium Deve se sentir a vontade Para trabalhar com esse recurso Então nós temos médiums Que tem preferência Para esse ou para aquele tipo De trabalho Então na verdade A melhor forma de fazer isso Como Kardec orienta É fazer um trabalho De desenvolvimento De treino Mas para isso Tem que ser feito Na instituição Conversar com os dirigentes Que você quer experimentar Esse tipo de comunicação Não pela intuição Mas através Da própria comunicação Você vai receber isso Porque a psicofonia Ela pode gerar Para muitos médiums Uma insegurança muito grande Porque de certa forma Ele acaba sendo exposto Enquanto que na psicografia Você escreve E depois você lê Na psicofonia O que você fala É o que todo mundo Fica ouvindo Então existe essa insegurança Mas ela vai cedendo Conforme o médium Vai desenvolvendo Essa sua capacidade E vai criando também Segurança No trabalho que desenvolve Então na verdade Se tiver interesse Faça esse trabalho De desenvolvimento Junto com o seu grupo Conversando com o seu dirigente Que você quer experimentar Esse tipo de De recurso Para ver qual vai ser O resultado E tudo mais Então se Você não se sente A vontade com isso Mas você tem Uma outra possibilidade Que ela seja feita Então a gente sempre Tem que quebrar Essa barreira Do preconceito Do medo Através da experimentação Porque tem muita gente Que começa a sentir Aquele formigamento No braço Sentir aquela vontade Aquela tendência Para psicografar Mas ele tem medo Da psicografia Pelo fato de ter medo Da própria mediunidade E isso vai cedendo Conforme ele vai Experimentando E depois verificando O resultado do seu trabalho O seu bem estar O conteúdo da mensagem A repercussão Que isso provoca Então É sempre importante Quebrar a barreira do medo É mais ou menos Igual aquela criança Você gosta disso daqui? Não, não gosto Por que você não gosta? Você já comeu? Não, nunca comi Mas eu não gosto Então na verdade É um preconceito Que a gente vai Criando em torno De uma Nesse caso Da mediunidade Em torno de uma habilidade Então Conversa Fala assim Olha Eu gostaria de tentar Gostaria de experimentar Para ver qual é o resultado Se por acaso Perceber que isso Não é Não é Uma atividade Que te Que te proporcione Uma segurança Uma tranquilidade Um bom resultado Então nesse caso É melhor Você continuar Com o trabalho Que você faz A Mariana colocou A insegurança Pode ser resultado De um médium Que tem medo do animismo Pode ser uma série De situações Mariana Pode ser o medo Do animismo Pode ser o constrangimento Do julgamento Pode ser o medo Da própria mediunidade O medo do contato Com os espíritos Então Para aquele médium Que começa A sua iniciação A mediunidade O animismo No caso Ele não seria o medo Ele seria muito mais Uma insegurança Que ele tem Com aquilo que ele vai transmitir E com o próprio julgamento Também do grupo Porque nesse momento A gente lembra sempre Que o médium Quando ele começa A manifestar A sua mediunidade E começa a desenvolver O seu trabalho Ele tem medo de tudo Ele fica inseguro com tudo Então O trabalho que é feito Pelos dirigentes do trabalho Ou do grupo A colaboração A colaboração dos colegas No desenvolvimento Dessa habilidade É fundamental Porque qualquer tipo De comentário Você acaba bloqueando É um bloqueio Que a gente tem naturalmente Então um exemplo Que a gente vai colocar Eu por exemplo Sou aquele médium Que começa a desenvolver A minha habilidade Tenho ali As minhas percepções Começo a participar De um grupo Aí eu trago Uma psicografia E passo Para as pessoas lerem Aí o colega Começa a ler A comunicação E eu percebo Um risinho De canto de boca Do meu colega Aqui do lado Aquele risinho Irônico É o suficiente Para eu Não continuar Esse trabalho Para eu me sentir Constrangido Dentro do grupo Então a gente vê Que nesse caso Nós somos muito sensíveis Então nesse momento Na hora A gente trava Na hora A gente bloqueia Porque da próxima vez Outra pessoa vai rir Outra pessoa vai fazer Comentário E isso tem a ver Naturalmente com Nosso orgulho E tudo mais Então é um trabalho Extremamente delicado É mais ou menos Uma criança Que começa a desenvolver Algum tipo de habilidade E quando ela Começa a cantar Ela começa a dançar Alguém começa a tirar Sarro da cara dela Ela nunca vai dançar Da mesma forma em público Imaginando que alguém Vai fazer esse tipo de coisa Deixa eu ver A Silvia colocou Eu fiz um curso longo Sobre mediunidade E daí me sinto segura Para trabalhar Exatamente ali Tem que começar Com essa habilidade Exato Então por aí também Agora no caso Da psicofonia Dudu A pergunta é Você também vai trazer Uma psicofonia De uma forma Consciente ou inconsciente Então Tem que experimentar Para poder saber Não tem como Mariana colocou Daí a persistência No comparecimento sistemático Na reunião mediúnica Sem dúvida Criar afinidade com o grupo Criar segurança Conhecer a faculdade que tem Conhecer o efeito Dessa faculdade Sobre ele mesmo Conhecer o resultado Do seu trabalho Inconsciente também Então mas é trabalhando É trabalhando Criando habilidade Depois você vai ter condições De fazer um julgamento Se você quer continuar Com esse trabalho ou não A gente lembra sempre Que o médium Ele é autossuficiente No sentido de tomar decisões De que forma que ele quer trabalhar Os espíritos sugerem Não obrigam Os dirigentes Recomendam Não obrigam É o médium Que tem o livre-arbítrio Se ele quer ou não Fazer o trabalho E se for fazer o trabalho Da forma como ele se sente Mais à vontade Do contrário Vai ser extremamente Constrangedor A Gilda colocou É verdade Eu vivenciei isso Quando nos estudos iniciais É um problema A Gilda Então o grupo Tem que ser muito bem orientado Nesse trabalho Quem começa A tarefa mediúnica Ela precisa de total apoio Total compreensão Para que ele possa Se desenvolver Com naturalidade Com segurança E com confiança Qualquer tipo de julgamento Qualquer balançadinha De cabeça Que alguém der do lado Julgando O trabalho que ele fez Qualquer sussurro Qualquer comentário É o suficiente Para você bloquear o médium No trabalho que ele está fazendo Pode ser animismo Pode Mas com o passar do tempo Ele vai criando mais Segurança Para diferenciar Uma coisa da outra Pode ser um espírito Obsessor Ou inferior Que está se manifestando Sim pode Mas com o passar do tempo Ele vai começar A ser mais seletivo Com relação Às comunicações E a análise Que ele faz Agora quando você julga Que aquele médium Só é animismo Aquele médium Só se Através dele Só se comunica Espírito inferior O médium se sente Constrangido com isso E muitos médiums Muitos mesmos Acabam deixando O trabalho mediúnico Por falta de colaboração Do grupo Do qual ele participa E isso é uma tremenda Falta de sensibilidade De nós encarnados Por esse tipo de julgamento Como se todos os médiums Fossem perfeitos Só esse tipo de conduto Já mostra a imperfeição dele É muita responsabilidade Precisa acolher aquele necessitado Que tem permissão De enviar sua mensagem Sim, exatamente A Silvia colocou O animismo faz parte Já que temos que verificar O que o espírito pretende Ao se manifestar E até mesmo Silvia Lembrando que o animismo Não é algo que acontece Com todo mundo O animismo É uma manifestação Da própria consciência Do médium Que tem essa facilidade De manifestar Seu pensamento Naquele momento Agora nós temos médiums Que no momento De transe mediúnico É o próprio espírito Que faz isso Então o cuidado Que você tem que ter É exatamente Analisar A comunicação Para poder separar O que é dele ou não Tem médiums Que desistem Do trabalho mediúnico Porque não confiam Na própria mensagem Que trazem Ele vai dizer Com certeza Isso aqui é anímico Depois vem a próxima Depois vem a próxima Depois vem a próxima Chega uma hora Que ele fala Eu desisto Principalmente Se eu começo A falar de coisas Sobre mim mesmo O que será Que as pessoas Vão me julgar Depois E aí já vem Aquele grande problema No grupo A Mariana colocou Lá em cima Que tem médium Que fica no achismo Tipo Hoje acho que não vou Porque está chovendo Isso aí é um médium Que não Não tem compromisso Com o trabalho Deixa eu ver aqui A Gilda colocou Mas acho que De parte a parte Temos que ter paciência Uns com os outros Afinal é uma construção Sem dúvida nenhuma O trabalho caritativo Que acontece Num grupo mediúnico Ele começa inicialmente Entre os colegas Depois dele pensar No espírito Porque todo mundo Fica assim Eu sou médium Eu tenho que ser caridoso Com o espírito Porque é sofredor Porque ele é ignorante Porque ele está doente Porque ele é obsessor E ele não tem caridade Com o próprio colega Que está do lado Então o grupo bem estruturado Ele se estabelece Pela confiança Entre os colaboradores Eu confio no amparo Do meu colega Confio no meu dirigente Confio no resultado Do trabalho coletivo Depois a gente começa A se preocupar com os espíritos Coisa que normalmente acontece A Mariana colocou O próprio Chico Xavier Dizia que em toda a comunicação Há sempre um pouco de animismo Sim, concordo Plenamente O que eu quis dizer Com o animismo Mariana Nesse sentido Não, sem problema Dudu O trabalho é nosso Não tem compromisso nenhum Não Quando eu falei animismo Para vocês Porque é o seguinte Quando nós Entramos num trabalho Mediúnico E alguns médiums Têm essa certa sensibilidade Essa facilidade De manifestar O seu próprio pensamento Ele acaba Falando Ou escrevendo Aquilo que ele mesmo Pensa Aquilo que ele mesmo Sente E ele faz isso Com mais facilidade Durante esse transe Mediúnico Então isso nós chamamos De manifestação anímica Nesse caso de animismo Que o Chico Xavier Comentou Significa que o médium Colaborou com o espírito Para que o resultado Saísse Então quando nós Estudamos o livro Dos médiums Então o espírito Vem se comunicar Através de mim Nesse caso Ele vai construir O pensamento dele Com aquilo que eu tenho De bagagem Com o meu conhecimento Intelectual Com as expressões Que eu costumo usar Com as minhas habilidades Com a minha sensibilidade Então na verdade É um trabalho conjunto O espírito sempre Vai utilizar A contribuição do médium Para poder se manifestar E por isso que a gente vê Que tem médiums Médiums Que oferecem Mais resistência Ou menos resistência Para uma determinada Colaboração Uma boa parceria Uma boa e fundamental parceria Agora nós temos Aqueles casos Em que o médium Estando meio Estamos Estando consciente Da comunicação Algumas vezes Ele quer Se apressar demais E terminar As frases Que o espírito começa E muitas vezes Ele pode Mudar a direção Daquele raciocínio Que eu começo A contar uma história Para vocês Olha A mediunidade Vocês entendem Que é um problema Que deve ser cuidado Com muita atenção Aí como eu estou Ciente do que está acontecendo Aí eu pego De uma forma anímica Também Tomado por um impulso E começa a acrescentar Uma frase Daquilo que eu acho Sobre o assunto E no final das contas Acontece o que? É uma mistura Daquilo que o espírito fala E daquilo que o médium fala E essa interferência é negativa Então o médium bem experiente O médium bem experimentado Ele sabe que Quanto mais silencioso Ele se mantiver No seu pensamento Durante uma comunicação Mais proveitosa Vai ser a comunicação Já aquele médium inexperiente Ele quer se comunicar Ele quer conversar É aquele aluno Na sala de aula Que não deixa ninguém falar É aquele aluno Na sala de aula Que sempre interrompe O raciocínio No caso da mediunidade Acontece isso também O espírito está tentando Trazer uma ideia E o médium Continua também falando E esse caso De intuitiva Silvia É o caso mais complicado Porque na verdade Você não escreve O espírito não escreve Através de você Você transcreve Aquilo que os espíritos trazem E nesse caso Você transcreve as coisas Do jeito que você entende É aí que vem A parte anímica Que pode ser bastante prejudicial Então a grande importância Do trabalho mediúnico É a fidelidade Que deve ser mantida Entre o médium E o espírito Para que o espírito Tenha total liberdade De manifestar seu pensamento E isso naturalmente Quando é uma mensagem De cunho positivo De cunho construtivo No caso de um espírito inferior Cabe ao médium Utilizar essa sua parte Anímica Para evitar que o espírito Provoque algum tipo De constrangimento Então ele tem que saber Quando agir E de que forma agir Para que a reunião Para que o trabalho Seja positivo para todos Então a mediunidade No caso do trabalho do médium É um trabalho muito sério Ele tem uma coparticipação Naquela comunicação Muito maior do que ele imagina Porque ele acha Que é somente um instrumento E na verdade Ele não é apenas um instrumento Ele é um instrumento Ativo nesse trabalho Dudu colocou Aquilo que você falou Da risadinha Tem gente na mesa Que já me conhece E pega certa quantidade De folhas E coloca na minha frente Deixa eu ver aqui Hora 3 eu escrevo 3 Hora 15 eu escrevo 15 folhas Isso não seria um pouco Chacotar comigo E até mesmo com quem está ali Para enviar a mensagem Penso nisso Mais procuro não discutir Colocar um melindre Porque acho que não Que é o caso E o horário para tal Olha Dudu Quem vai se sentir melindrado Ou não É você Então você que tem que analisar Exatamente se aquela situação Para você é constrangedora E se você achar Que existe algum tipo De constrangimento Conversar com os dirigentes Conversar com os colegas Para saber exatamente O que está incomodando No grupo Porque aquilo que incomoda você Pode não incomodar outra pessoa Aquilo que incomoda o outro Para você é natural Você leva isso Tranquilamente Então é fundamental Que haja essa liberdade A relação de um grupo Mediúnico É uma relação familiar E a família mais ideal A família mais Mais Equilibrada É aquela família Em que todos Confiam em todos E todos sabem Que podem contar com todos Aquela família desestruturada Onde cada um Quer se sobressair Sobre o outro Aí certamente A gente sabe o resultado Quando aquele laço Familiar terminar Cada um vai para o seu canto E ninguém olha mais Para a cara de ninguém Uma família mediúnica Se nós podemos chamar assim É aquela família Exatamente em que todos Se amparam Porque sabem que o resultado É o resultado do grupo Não é o resultado pessoal Do médium A Silvia colocou Sou Sou medianeira Daí médium Também sou responsável Pelo que vem Do outro lado Afinal Não sou Chico Xavier Mas um simples médium Mas o Chico Xavier Também era um simples médium A diferença É que ele tinha Um grande conhecimento E esse conhecimento Acabava se tornando produtivo E a gente que tem que saber Lidar com tudo isso Não me incomoda É só uma situação De você saber Como tem gente assim Até no trabalho de mesa Que não respeita a situação Bullying espiritual Comigo Exatamente Mas isso é o que? O orgulho A vaidade A competitividade No grupo Um quer saber mais do que o outro Tem aquele médium Por exemplo Vamos supor que eu seja Um médium muito humilde Aquele médium Trabalhador sincero E eu recebo sempre Boas comunicações Eu tenho um colega do lado Que eu começo a alimentar inveja Toda vez que chega a minha vez Ele começa Puf, lá vem ele de novo E eu ali com toda Boa vontade Com o coração aberto Trabalhando E a pessoa Se sentindo incomodada Comigo E aí aquela história O sucesso Do trabalho De um médium Acaba incomodando Aqueles que não conseguem Ter o mesmo desempenho Então Vemos como as coisas são Não, mas não tem problema não Silvia O assunto ele não vai fugir Se no próximo encontro Ele estará aqui À nossa disposição de novo A Marina colocou Muito depende também Do dirigente Da reunião mediúnica Sim O dirigente Ele é o maestro Do grupo Então Pensemos o seguinte Num trabalho Feito por exemplo Olha só Uma comparação Que eu vou fazer pra vocês A esquadrilha da fumaça Não tem problema não Dulce Esquenta não A esquadrilha da fumaça É o esquadrão De demonstração aérea Da nossa força aérea brasileira E aí então Eu vi uma entrevista Com um dos Dos pilotos Que participam Desse esquadrão E ele estava dizendo O seguinte A minha posição Vamos supor por exemplo Que nós faremos Uma formação Com sete aeronaves Então nós temos A posição 1 A posição 2 A posição 3 Até a posição 7 Essa formação Significa que o piloto 1 Ele sempre vai estudar O que a posição 1 Tem que fazer A posição 5 Sempre sabe O que o avião número 5 Tem que fazer Eles não estudam Aquela história de todo mundo Estudam a história de todo mundo Cada posição Tem uma função Antes de fazer qualquer voo Existe aquilo que é chamado De briefing Que é uma reunião Que é feita Antes do voo Pra que todos Conversem Aquilo que vai ser tratado Aquilo que vai ser feito Quais são as evoluções Quais são os cuidados Com relação ao tempo Que tipo de demonstração Vai ser feita Quanto tempo isso vai durar Tudo isso é conversado Liderado naturalmente Pelo dirigente do trabalho Pelo comandante Daquele esquadrão Com a participação Claro De todos Porque todos Tem que conversar E todos Tem que confiar Em todos ali Isso porque Qualquer problema Que tiver com uma aeronave Pode causar um acidente E ter morte Durante o trabalho Quando acaba esse trabalho Eles tem o pós briefing Pra que conversem de novo Tudo aquilo que foi Tudo aquilo que foi Trabalhado Pra saber o resultado Pra evitar os problemas Pra melhorar alguma coisa Então a gente vê Que tem um trabalho como esse Que exige uma precisão Fora do normal Com treinos exaustivos Com uma confiança Extrema Com uma responsabilidade E tudo mais Quando nós fazemos isso Numa reunião mediúnica Por que não pensar Dessa mesma forma Eu sou o médium Que tem essa posição Eu sou aquele médium Que tem mais dificuldade Eu sou aquele médium Que tem mais habilidade Eu sou o médium De psicografia Eu sou o médium Vidente Eu sou o médium Psicofônico O outro é o dirigente Do trabalho Se não houver Esse diálogo Antes E depois de uma reunião Pra que tudo Fique muito claro Entre o grupo Pra que haja essa afinidade Essa confiança A gente vai ter aqueles médiums Que vão aparecer em cima da hora Numa reunião mediúnica Cada um trabalha Do jeito que acha Que deve ser trabalhado E aí então Provoca esse tipo De constrangimento Entre o grupo Então na verdade É a afinidade Entre as pessoas É o respeito A responsabilidade O entendimento Que cada um tem Que ao trabalho Isso é impecável E nesse caso Nós temos os espíritos Que também observam Esse tipo de desenvolvimento No grupo Esse tipo de administração De afinidade O trabalho flui Naturalmente Com todos Porque todos Estão se ajudando Não existe aquela competitividade Marino colocou Nós fazemos Após a reunião Pra avaliar o resultado Do trabalho mediúnico E tem que ser feito Tem que ser feito Antes do trabalho Qual é o propósito Como é que vocês estão Do resultado Esse diálogo Esse diálogo É algo que é sempre positivo Em qualquer tipo De coletividade E o dirigente Sem dúvida nenhuma Que é o maestro Do trabalho Tem essa responsabilidade É ele Quem vai Determinar O ritmo Do andamento Do trabalho E durante O ano Vamos dizer assim O ano de trabalho O ano letivo É ele que vai Determinar De que forma Que o grupo Vai se comportar Você está com algum Problema em casa Está tudo bem Você acha que pode Participar hoje Porque chega aquele Médium esbaforido Subindo as escadas Chega em cima da hora Senta e quer começar Psicografar Quer começar a psicofonia O que o espírito Vai poder tirar Daquele grupo Nessas condições Então por isso Sempre Fazer esse tipo De Até mesmo Para que haja Criando esse laço De afeto De confiança Para que haja Uma Confidenciabilidade Entre o grupo Para que você tenha Liberdade Para falar que você Não está bem Porque você teve Um problema em casa Para que você Está com um problema Pessoal Você vai contar isso Para pessoas Que você não confia É aquele médium Que fica quieto Silencioso Constrangido Se sentindo obrigado A participar do trabalho Porque senão Ele vai receber Um julgamento do grupo Aí vem um trabalho Que não é bem feito Depois de um tempo O dirigente fala Olha Realmente o seu trabalho É muito fraco Vou passar você Para fazer o curso de novo E nem perguntou Como é que ele estava Porque ele estava Com aquele problema Então é isso que a gente vê Sempre O diálogo Em qualquer tipo de relação O Mariano colocou Nem surgiu uma dúvida Em nossa reunião Temos um companheiro Encarregado De dar passe Após cada manifestação Não está certo Não vejo problema não O passe Ele é sempre Muito bem vindo O passe É uma forma De você revigorar As suas energias Então pode ser ele Pode ser outros Não tem problema Se a função dele É fazer isso E ele faz isso bem Então está resolvido o problema No caso da sustentação É aquele médium Que fica perto Fica próximo do grupo Mandando aquela Aquela vibração Favorável Para que o grupo Se mantenha equilibrado Para auxiliar os espíritos Que chegam Quanto mais agitado É o trabalho Se é um trabalho De desobsessão Então A afinidade entre o grupo Deve ser muito mais profunda Porque as energias Que estão ali Circulando entre o grupo É uma energia Bastante perturbadora Então a gente vê Que o trabalho Depende do que Da organização E da afinidade Entre o grupo Se não houver isso Não adianta A gente querer Alcançar bons resultados Tem medo de sustentador Que dá passe Não tem problema Isso é tudo normal A Marcela colocou Você poderia recomendar Um livro sobre o passe? Olha Tem alguns livros Interessantes Marcela Tem até uma Uma Deixa eu pegar aqui Rapidamente Deixa eu pegar aqui O nome dele Que eu esqueço Ah Papapá Papapá Ah Me fugiu o nome dele Aqui agora Você se lembra Do nome do autor Que sempre escreve Livros Sobre passes Cadê o nome dele Meu Deus Tô procurando aqui Mas eu não tô achando É Vou pegar aqui Depois eu falo pra vocês Esqueci o nome dele Meu Deus É tão Jaconello Tá aqui Aqui Peguei até o O link Do site dele Tá aqui Isso Já peguei aqui Jaconello.com Barra livros Tem aqui o livro dele Que fala sobre O passe e o magnetismo Claro que nós temos Vários outros Citei esse pra vocês A Silvia tá colocando Pra nós Roque e Jacinto Obrigado pela lembrança De vocês Então Nós temos O Divaldo Tem uma palestra Sobre passes No Youtube Coloca ali Passes Magnéticos De Valdo Franco Que vai ter uma palestra Sobre isso Inclusive ele traz Uma demonstração Sobre como aplicar o passe Dentro da doutrina Que Dentro da forma Como ele vê A eficiência Eficácia do passe Mediúnico Do passe magnético Então nós temos assim É muito comum Nós encontrarmos na internet Apostilas Com grupos Mediúnicos Ou com grupos De passistas Que não deixa de ser Mediúnico Que traz as suas Recomendações Então você vai Numa casa espírita E você encontra ali Você vai tomar um passe E você tem ali Uma forma De tomar passe Dentro da organização Do tempo Da técnica Que o médium Utiliza Você vai numa outra Casa espírita Você encontra um trabalho Completamente diferente Mas nem por isso Deixa de ser eficaz Mas as vezes você vai Num outro grupo De médiums Que você começa A ficar meio espantado Porque o médium Fica bufando Fica tocando em você Que isso é um problema sério Você vai tomar um passe Vê o médium Fica colocando as suas mãos Em você Para vocês mulheres Acabam sendo muito mais constrangedor Dependendo da forma Como são tocadas Então tem médium Tem grupo que Pensa dessa forma Tem outro grupo Que tem diferente Então na verdade A construção De um pensamento Para um trabalho De passes magnéticos Ele vai De conhecimento técnico Para entender exatamente De que forma Funcionam A transmissão Dessas energias De que forma Que o médium Deve se postar Se postar Para poder fazer Essa transmissão Qual é a conduta Pessoal do médium Durante o atendimento Quais são os objetivos Que tipo de esclarecimento Deve ser feito Qual é o momento adequado Então é o conhecimento É o bom senso Então nós temos muitos trabalhos Que falam sobre isso Então desses livros Que foram citados Nós temos ali orientações Bem interessantes Aqui a Silvia colocou Outro também Passe por os espirituais De Venefledo De Toledo Também é um outro Que eu só não conheço Mas aí fica a recomendação Então na verdade O grupo Que quer se orientar Para um trabalho de passe Ele deve na verdade Estudar Essas várias obras Desses estudiosos Porque se alguém Escreve um livro Sobre isso É que certamente Nós partimos Do princípio De que ele foi O dia Que ele é um grande Estudioso Nesse assunto Então é pegar esse livro Fazer a leitura Observar as orientações Utilizar a lógica Para fazer um julgamento Daquilo que é interessante Ou não Para os objetivos Do trabalho As palestras Que são proferidas Também Trazem muito conhecimento E assim A gente vai montando A nossa forma De trabalhar Dentro daquilo Que nós nos propusemos A fazer Nos propomos a fazer O importante também É a atitude De quem recebe o passe Nós temos detalhes Tão pequenos Que devem ser observados Com relação ao passe Que muitas vezes A gente não se dá conta O tipo de roupa Que os médiuns vão usar Não porque tem que ser Roupa branca Ou colorida Mas as vezes É uma roupa decotada Uma roupa Com uma estampa Meio despropositada Imagina eu vou dar passe Com a camisa do Corinthians Certamente será um passe Muito feliz Mas não é conveniente De repente um decote Que uma médium Vai usar Com um vestido Que acaba sendo Provocante De alguma forma O homem com uma roupa Que Uma roupa suja Por exemplo Não suja Suja Mas aquela roupa suada Aquele médium Que não tem um cheiro Agradável Naquele momento Pela transpiração Aquele perfume Que acaba sendo Um perfume Muito Muito agressivo Para a sensibilidade Alfativa das pessoas Muitas vezes Aquele médium Que é fumante Imagina você Dar passe Perto de alguém Bufando com aquele Hálito de cigarro Você não consegue Nem se concentrar No passe Então nós temos Vários detalhes Que devem ser observados Para que você preste Um atendimento adequado Se você vai A um consultório médico E você começa O primeiro impacto É a visão Que você tem Do profissional Se é um profissional Bem asseado Bem vestido Tem uma postura Profissional Ele já começa A ganhar sua confiança Por que o médium Não pode pensar Dessa forma Que a sua apresentação Pessoal Vai gerar Sobre a pessoa Que está sendo atendida Aquela confiança inicial A primeira impressão É a que fica Diz o ditado popular E é absolutamente verdadeira Principalmente nesses trabalhos Então a instituição Deve ter uma boa apresentação O médium Deve ter uma boa apresentação Para que a pessoa Sinta confiança Naquilo que ela vai receber A partir dali É a técnica É o conhecimento E a postura do médium Que vai dar continuidade Nessa impressão inicial E nós temos Inicialmente De quebrar também Todo aquele misticismo Que gira em torno do passe Porque tem um médium Que é mais forte Que o outro Porque tem um médium Que descalço É melhor Porque tem um médium Que veste roupa branca Então isso também São influências Que acabam interferindo No resultado do trabalho Então essa ideia Mística Que gira em torno do passe Eu fui no médium Tomar um passe E o médium Estava segurando um cristal Nossa Eu me senti tão bem Quer dizer que se eu não Segurar o cristal Não está bom Eu vou tomar passe E os médiums disseram Que eu não posso cruzar Minhas mãos Quer dizer que se eu tiver Com a mão cruzada Eu vou bloquear as energias De onde foi tirado isso? Então esse tipo de estudo De conhecimento É fundamental Para poder Levar conhecimento Para o grupo E principalmente Tirar Essas ideias místicas Que a gente acaba absorvendo Imaginando que Isso pode ser positivo Ou não Eu fui tomar um passe Uma vez Estou contando histórias Isso não aconteceu Comigo não Fui tomar um passe Uma vez Aí eu me sentei Na cadeira E coloquei as mãos Sobre as minhas pernas E aí os médiums disseram Que a palma Tem que ser voltada Para cima Para que eu possa Receber as energias Do alto Aí nesse momento Você levanta a sobrancelha Olha para o médium E fala Meu Deus E se eu tiver Com a mão para baixo Quer dizer que as energias Não vêm? Então tudo isso Depende do que? Do conhecimento É o conhecimento Que vai quebrando O misticismo Dentro desse trabalho O braço colocou A maior ferramenta De um bom médium É o amor incondicional Pelo próximo E o conhecimento O braço Porque a gente lembra Que de boa vontade O mundo está cheio O problema é que A boa vontade Só tem eficácia Quando é aplicada Com objetividade Com eficácia Do contrário Ela acaba sendo improdutiva Então quanto mais preparado O grupo está Mais coordenado É a mesma coisa Do grupo mediúnico Que nós conversamos Um trabalho mediúnico Bem harmonizado É igual a esquadrilha Da fumaça Um grupo de passistas Também é Há necessidade De uma conversa Antes De uma conversa Depois De um estudo Contínuo De uma organização Junto às atividades Da casa espírita Para que tudo Funcione bem Do contrário Cada um faz O que quer Porque nós temos O médium chuveirinho É aquele que fica Chapiscando a mão Em cima de você Tem o médium touro Aquele que fica Bufando em cima de você Por que existe Esse tipo de comportamento Se nós estamos Lidando com energia Tem médium Que fica rezando Em cima de você Então o trabalho É mental Ele não é físico Se o médium Tem necessidade Desses recursos É porque ele Precisa se trabalhar É aquele que fica Chapiscando Ele fica assim Como se fosse Jogando aquela aguinha Em você Ah Silvia colocou Enviamos Passa a distância Não sei como O receptor está Nesse caso Silvia Tem uma orientação Muito interessante É verdade Andréia Uma orquestra Bem entrosada A música Sai perfeita Tem um trabalho Silvia Feito pelo Núcleo Espírita Nosso Lar Lá em Santa Catarina E eles fazem Tratamento A distância Então você Entra no site Qualquer tipo De doença Pode ser atendida Você preenche O formulário Envia para eles E lá no próprio site Tem uma série De recomendações Que você deve Se postar De uma forma Adequada Para receber O passe A distância Naquele horário Que você deve Evitar Determinado Tipo de alimento Determinado Tipo de conduta Então Essas recomendações São importantes Para que nós Mentalmente Estejamos receptivos Ao tipo de energia Que vai ser enviada No nosso trabalho No espiritismo.net Lá no nosso site Nós temos a sessão Preces à distância Então muitas pessoas Escrevem dizendo assim Olha Eu queria pedir uma prece Para minha família Porque nós não estamos bem Ou então uma prece Para o meu pai Uma prece Para mim E tudo mais E o grupo faz então Aquela mentalização A distância E envia essas boas energias Só que o detalhe É que a pessoa Manda o e-mail Pedindo a prece E vai para o shopping Porque o trabalho Para os outros Ficou mais fácil Não, não Mandei o e-mail Para lá Enquanto isso Eu vou assistir A Anabelle O filme de terror Que está passando agora Porque eu adoro O filme de terror E depois eu vou Para o McDonald's Como é aquele lanchão Mas o e-mail Para a prece Foi enviado Como se a pessoa Que pediu a prece Não tivesse nenhum compromisso Com aquilo que foi solicitado O primeiro trabalho é dela Ela pediu Ela deve se postar Em condições Para receber essas energias Só que o que nós vemos Hoje é exatamente isso É encomendar uma missa É encomendar um trabalho espiritual É enviar e-mail Pedindo preces Mas as pessoas Não se comprometem Com aquilo que estão fazendo Significa o que? Que é um trabalho Completamente improdutivo Mas mesmo assim A caridade foi feita O modo como a pessoa Vai se comportar Vai depender dela E tem outro detalhe Quando nós falamos Sobre médiums Passe de cura Não tratamento comum Se colocam nomes para médiums Envia e tratamento Não sei como o paciente está Entende? Nesse caso É um trabalho meio Feito que a revelia Né Silvia? Então o paciente rebelde Também é atendido Mas a gente sabe Que o mundo espiritual As energias são enviadas Os espíritos estão trabalhando Mas eles não fazem milagre Então eles tentam induzir Aquele doente A modificar sua conduta Mas o livre-arbítrio É fundamental A influência Não é uma determinação A influência Não obriga a pessoa A fazer aquilo que ela não quer Mas o trabalho é feito Porque nesse caso É um trabalho de persistência É um trabalho de boa vontade De perseverança Para que tenha um resultado final E temos bons resultados Porque a dedicação do grupo É sempre muito poderosa É sempre muito intensa Mas Sofrem Essa resistência também E um outro detalhe Quando se fala sobre médiums Que esse é um caso Extremamente interessante Cada casa espírita Tem uma doutrina Para trabalhar junto A mediunidade Não importa como seja Se é o trabalho de passe Se é o trabalho de reunião Mediúnica Não importa qual seja Eles trazem então Uma doutrina Nós temos casas espíritas Que dizem para os médiums Na véspera do trabalho E do dia do trabalho Você deve se abster de Comida muito pesada Com carne Bebidas alcoólicas Drogas Cigarros Atividades sexuais Aí pergunta Mas por que isso? Porque sim Não, não é porque sim Algumas casas espíritas Tem essa recomendação Exatamente para fazer com que o médium Esteja mais concentrado No seu trabalho Imagina por exemplo Aquele domingão Aniversário de alguém Vou lá para o restaurante Comer uma feijoada No sábado, né? Porque sábado é dia de feijoada Vou comer aquela feijoada Mas eu tenho que me apressar Porque seis horas Eu tenho que estar no centro Que eu tenho um trabalho de passe Eu vou com aquele Meio quilo de feijoada No estômago Que demoram dois dias Para digerir Para poder dar passe em alguém Quais são as minhas condições Vibratórias Para poder transmitir Um fluido saudável Para alguém Se o meu corpo Está agonizando Com aquela comida Tentando digerir No caso por exemplo De atividades sexuais É um outro caso Na intimidade O casal tem ali As suas atitudes Tem as suas fantasias Tem ali as suas imagens E depois durante o passe Durante o trabalho mediúnico Como é que a pessoa Vai se desvincular Dessas imagens De uma hora para a outra Enquanto ele está psicografando Ele está com a imagem Da esposa Do namorado Da namorada Do marido E isso os espíritos percebem Como é que ele vai trazer Para você uma imagem evangélica Sabendo que na sua mente 80% É a lembrança Do que aconteceu E os 20% Você se dedica ao trabalho No caso de drogas Por exemplo Bebida alcoólica Isso altera a percepção Do médium Drogas no sentido de Medicação Não falo de pessoas Que usam drogas ilícitas Porque isso é Absolutamente incompatível Com o trabalho Doutrinário Mas Vai que nós temos Algum médium Que passe por essa dificuldade Mas no caso de medicações Por exemplo Se elas não forem necessárias Porque nesse caso O médium não pode Deixar de tomar seu medicamento Porque é um tratamento Que ele faz E aí ele tem que Também ter a percepção De pensar o seguinte Esse tipo de medicação Altera a minha percepção Significa que Eu não estou Em condições de trabalhar E aí é recomendável Que ele se afaste Do trabalho Complete o seu tratamento Depois volte Com toda a condição De realizar aquela tarefa Então nós temos Casas espíritas Que recomendam Tem outras Casas espíritas Que determinam Mas isso na verdade É uma responsabilidade Do médium O médium tem que pensar Se eu fosse Me submeter A assistência De um médium Que está Nessas condições Como é que eu me sentiria Certamente Me sentiria incomodado Agora e se eu Fosse o médium E fosse oferecer Alguma coisa Para alguém Eu estou em condições De oferecer Certamente que não A Mariana colocou A espiritualidade Isola esse médium Desatento Prejudicará O desenvolvimento Da reunião Muitas vezes Aquele médium Que chega na reunião E fala assim Olha Estranho porque hoje Não veio nenhuma comunicação Ele não faz Uma análise Do seu dia Para imaginar Quais são as dificuldades Que ele mesmo Enfrentou Que ele mesmo Criou Para poder dificultar O seu trabalho Fernando colocou Tem um dos bons livros De André Luiz Que fala dessa problemática Muitos livros falam Porque André Luiz Ele tem esse Um trabalho Que muitas vezes Ele participa Nos bastidores De uma reunião Mediúnica E aí então Ele traz Essa descrição Inloco Ele viu Aquilo que aconteceu E traz Essa descrição Que sem dúvida Nenhuma É bastante Instrutiva Então também Vale estudar Esses livros Evolução em dois mundos E tudo mais Nos mensageiros Esse livro Mensageiro De André Luiz Ele é Uma puxada De orelha Em todos nós Que viemos aqui Para o mundo físico Com o compromisso De trabalhar Dentro da doutrina Fala das nossas Responsabilidades Fala do investimento Que foi feito Fala da nossa Do nosso compromisso Das nossas negligências Então os mensageiros É um livro Que para quem Precisa De um foco De voltar a focar No caminho Que vem trilhando É um livro Bem recomendado O braço colocou Penso que a harmonia Do grupo Atrai só bons espíritos Ao grupo Aumentando A proteção da casa Sempre As boas energias Sempre atraem Boas energias As energias Perturbadoras Criadas pelo próprio Grupo Também vão atrair Energias perturbadoras De espíritos Que se afinizam com ela E o mundo espiritual Está ali Atento a isso Um espírito Vem e traz Uma orientação Olha O trabalho de vocês Precisa melhorar Nisso Nisso Na segunda vez Pacientemente Caridosamente Olha O trabalho de vocês Ainda precisa melhorar Na terceira vez Olha Esse é o último aviso Depois eles não vêm mais Mas aí então As portas ficam abertas Porque o grupo Continua insistindo Em desenvolver Esse tipo de trabalho Só que já não mais Contam com a colaboração Do mundo espiritual Superior Porque o grupo Não se coloca Em afinidade Com o mundo espiritual Superior Na sociedade Espírita de Paris Eles tinham cautela Ao admitir novatos No grupo Mas lá a Brás Era um trabalho Bem diferente Do que acontece hoje Hoje por exemplo Nas reuniões mediúnicas As pessoas tem que passar Por cursos de mediunidade Naquela época Não tinha curso de mediunidade A pessoa apresentava O currículum dela Não era quem deu o curso Quanto tempo foi o curso E onde ela fez Naquela época O currículum Era o próprio resultado Do trabalho Mas mesmo assim Sem dúvida Feito com muita cautela Então a pessoa chegava Primeiro participava Do grupo Se apresentava Ao grupo Conhecia o seu trabalho E somente então Ele começava A participar Ativamente Das atividades Então a cautela Existia Só que era um processo Bem diferente Hoje um indivíduo Para começar a participar De um grupo mediúnico Primeiro ele faz o curso E a gente lembra Que nesse curso Não é apenas observado O conteúdo Que ele vai absorver Ou a capacidade Que ele tem De conhecer A técnica do trabalho O indivíduo mesmo Já é observado Com relação A sua presença A sua presença No grupo A sua assiduidade A sua colaboração No grupo A sua conduta pessoal Depois ele recebe Uma recomendação De trabalhar Porque do contrário Ele não vai Então o curso Na verdade Muito mais do que Transferência de técnica De conhecimento Ele é um momento De observação De afinidade com o grupo Aí então ele começa A fazer esse trabalho Então de modo geral Pessoal claro O que eu estou passando Para vocês É a teoria De um trabalho mediúnico Que certamente Nós poderíamos Nos aprofundar Muito mais Se tivesse mais conhecimento Para isso Mas certamente Quando a gente ouve Por exemplo Um congresso Sobre mediunidade Ler um livro Sobre mediunidade Ouve uma entrevista Sobre mediunidade Nós temos ali Médiuns Que são Bastante experimentados E tem grande conhecimento Que são capazes De passar as suas Experiências pessoais E aí então Vai aumentando A bagagem Que pode ser transferida Para aqueles Que desejam Aprender sobre esse assunto Mas o básico Que a gente começa É exatamente Estudar o livro Dos médiuns Sem o conhecimento Dessa obra Não adianta Vai ser tudo No achismo Vai ser tudo Na fantasia E depois do estudo Do livro dos médiuns Vem então ali O contato Com o trabalho Propriamente dito E mesmo assim Um trabalho feito Com extremo cuidado Com extrema cautela E aí Teremos sem dúvida nenhuma Um bom resultado Então hoje A mediunidade É algo que Dentro da doutrina espírita Nós podemos dizer assim Que é vista Pelo menos Dentro da doutrina espírita E fora da doutrina espírita Que a mediunidade Os médiuns São a elite Do espiritismo Assim como é vista Hoje Só que na verdade O espiritismo Não tem elite A elite Ela se manifesta Através do trabalho Caridade É uma elite moral Não é uma elite Pessoal Então o indivíduo Quando está numa casa espírita Dizendo que é médium Algumas vezes Ele é visto Como uma grande estrela Sendo que na verdade O trabalho dele É um trabalho silencioso Que vai beneficiar Inicialmente a ele mesmo Então como eu sempre Brinco com vocês O médium O médium missionário Faz parte Daquele grupo raro De encarnados Aqui no nosso mundo Porque ele tem Uma missão De auxiliar a humanidade Através da sua faculdade Mas normalmente A mediunidade Vem como um remédio Uma terapia Para que o médium Possa se conscientizar Do seu papel No mundo Da sua responsabilidade Então o médium De modo geral Ele é um indivíduo Que traz débitos Muito complexos Que através Desse recurso Da mediunidade É um processo De autoconhecimento De conhecimento Do mundo espiritual De autodoação De sacrifício Que é exatamente Aquilo que ele precisa Para se regenerar Então como eu falo Para vocês Alguém vem e diz assim Olha Você sabia que eu sou médium E eu falo para ele Bem feito Da próxima vez Vê se você trabalha direito Porque na verdade Essa mediunidade É um rótulo Da responsabilidade Que ele tem De se auto-regenerar Daquilo que ele criou No passado Não é um presente Que ele tem Não é para que ele Possa se destacar Isso não é Uma autenticidade Um atestado Da elite Que ele participa Na verdade São dos devedores Porque a mediunidade Vem para os devedores É uma forma De ele Tomar essa autoconsciência E se transformar Então nós temos Que mudar um pouco Essa imagem Nós teremos agora Uma nova novela Que surgiu Alto astral Que está sendo passada Na Globo Até passei isso Para vocês E essa mediunidade Essa novela Tem ali uma personagem Que é uma vidente Trazida pela Claudia Raia Que é uma vidente De fato Mas também É uma charlatã Então tem ali Uma mistura De mediunidade Com charlatanismo E nesse caso Nós percebemos Que a grande Preocupação Daquela personagem É se destacar Como sendo Uma grande estrela Da adivinhação E nós temos isso Numa realidade No mundo espiritual O médium Que anda pela casa espírita Com o peito estufado Como se fizesse Parte dessa elite E não é Aquela humildade Aquela simplicidade É um exercício Que deve ser Ali praticado Constantemente Para que ele se conscientize De que o exemplo dele É um exemplo moral Não é um exemplo Do trabalho que ele faz Então todos nós Que todos vocês Que possuem Essa sensibilidade Mediúnica Porque eu sou médium Tijolo E vocês sabem Que eu não sinto nada E todos nós Que participamos Dos estudos doutrinários Nós temos que ter Essa consciência Da importância Da mediunidade Como um processo Regenerativo Não um processo De status Bom pessoal Fechando por aqui Então o nosso bate-papo Era Eu já lembro aqui Que mediunidade Não é virtude Não é mesmo Ele é um grande Instrumento Não tenhamos dúvida Mas é um instrumento Com um papel inverso Daquele que nós Entendemos hoje Então fechando por aqui O nosso bate-papo de hoje A gente acabou Deixando meio que Um tema livre Voltado para 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 falar desse tema Da mediunidade Do passe E tudo mais Trouxe para vocês aqui Alguns poucos conhecimentos Que a gente foi conversando Com Que a gente foi adquirindo Com o passar do tempo Trocando através Dos nossos estudos Mas certamente É um assunto que Que ainda tem Muita coisa para a gente Poder aprender Para a gente poder conhecer Para tirar um bom proveito Disso tudo Então o que importa É que a gente tenha Essa conscientização De que a mediunidade A seriedade da mediunidade Ela começa nos detalhes Enquanto a gente se preocupa Com o resultado do trabalho Um livro que foi psicografado Uma cura que foi feita Vamos começar nos bastidores Quem são os médiuns O que os médiuns São capazes de realizar Qual exatamente As atribuições individuais Pessoais e morais De cada médium Para depois observarmos Os resultados O trabalho que deve ser feito A conscientização Que cada um deve ter O compromisso Que a instituição Tem com o mundo espiritual Para depois pensarmos Naquilo que nós vemos Vamos imaginar primeiro Aquilo que nós não vemos Que é exatamente Todo o caminho Que é percorrido Para chegar Até o momento da atividade O Zé colocou Nos centros Deveria haver curso de oratória Tem gente que fala E as palavras são ininteligíveis Acaba Cada um tentando expressar Da forma que consegue Mesmo assim A gente tem que ser muito caridoso Porque certamente Aquela pessoa Embora ela não consiga Passar de uma forma clara Aquilo que ela deseja Ela estudou muito Ela se dedica muito para aquilo Ela só não consegue ser clara Para as pessoas Mas A gente tem que orar Para que elas consigam Ter esse entendimento Da importância Da comunicação com as pessoas Mas lembramos sempre Ela estudou muito para isso Que é o caso Por exemplo Que a gente vai numa palestra Ouvindo um tema qualquer E aquele médium Não consegue se expressar adequadamente Aquele médium Começa a falar de um assunto De uma linha de pensamento Que é meio Meio chatinha Meio monótona Pensemos inicialmente Que aquele palestrante Ele se esforçou muito Para preparar o tema Ele só não foi bem sucedido Na forma Como as pessoas esperavam Mas jamais deixemos De ter essa caridade Porque é muito difícil Para quem está Estar lhe segurando o microfone Para quem se expõe Para fazer um estudo Sempre existe muita doação Muito boa vontade O sucesso Já depende da competência dele Mas sempre tenhamos Essa visão A pessoa tem vontade De acertar E aí a nossa participação É a mesma coisa Me recordo de uma situação Em que uma pessoa Começou a fazer uma palestra Num centro espírita E o público começou A levantar e ir embora Porque estava muito chato Dá para ter uma ideia Da sensação Que aquela pessoa Que fazia a palestra Sentiu naquele momento De ver que estava sendo rejeitada Pelos irmãos de doutrina Por não entenderem Ou não gostarem Daquilo que ele fez A forma como ele se sentiu Arrasado De ter essa rejeição Como ele se sentiu No próximo estudo De pensar que Ele ia preparar E as pessoas poderiam Também levantar Durante seu trabalho Pensemos sempre Nas pessoas No indivíduo E depois a gente Observe então O resultado Pessoal Fechando por aqui Vamos lá Nós vamos então Para o Para o nosso encerramento Pois é Regina Esse é um problema André Luiz mesmo Fala sobre isso Naquele livro Sinal Verde Que o Paulo Goulart Faz a narração Que eu trago para vocês aqui Ele sempre diz assim Nunca interrompa Uma pessoa que fala Nunca saia No meio de uma exposição Que isso é uma tremenda Falta de educação Porque isso você acaba Ofendendo as pessoas A sua volta E principalmente Você agride De uma forma profunda Aquele que está se esforçando Para tentar fazer um bom trabalho Então a nossa mente Tem que ser exatamente assim Não entendi sim Entendi Então tem que se esforçar A gente tem que sempre Pensar dessa forma Mas um dia ele acerta Se Deus quiser Bom pessoal Fechando por aqui Então esse nosso bate-papo De hoje Foi só ali Algumas ideias Que eu passei para vocês Que certamente Poderiam ser expostas Com mais profundidade Para quem tem experiência Dentro do campo mediúnico Mas pelo menos a teoria Dentro daquilo que nós Aprendemos com Kardec E através dos nossos estudos A gente consegue alcançar Esse entendimento Da doutrina Então Então Então, vamos lá.